Olá amigos do meu canal no YouTube, estamos aqui com a prova de matemática do ITA 2015. A questão 26 diz o seguinte, três pessoas aqui designadas por A, B e C realizam o seguinte experimento. A recebe um cartão em branco e nele assinala o sinal mais ou o sinal menos, passando em seguida a B, que mantém ou troca o sinal marcado por A. E repassa o cartão a C. Este, por sua vez, também opta por manter ou trocar o sinal do cartão. Sendo de um terço a probabilidade de A escrever o sinal mais, e de dois terços as respectivas probabilidades de B e C trocarem o sinal recebido, determine a probabilidade de A haver escrito o sinal mais, sabendo-se ter sido este o sinal ao término do experimento. Então, amigos, vamos agora para a resolução da questão. Nós temos a seguinte situação. Você tem aqui uma pessoa, A. Ela vai pegar um cartão e pode preencher com o sinal positivo ou negativo. O texto diz claramente que um terço é a probabilidade de A escrever o sinal mais. Então, um terço, este raminho aqui, dois terços é dele escrever o sinal menos. Ele vai escrever mais ou menos. Pronto. Ele passa o cartão para a pessoa B. A pessoa B tem probabilidade de dois terços de trocar o sinal. Então, o A passa para B, né? Aí está aqui a pessoa B, recebe o cartão. A pessoa B recebe o cartão. O que ela faz? Bom, ela pode manter o sinal. Então, aqui mais. Ela pode manter mais ou ela pode trocar para menos. A chance dela trocar o sinal é de dois terços. Está aqui, dois terços, as respectivas probabilidades de B e C trocarem o sinal recebido. Então, a chance de B trocar é dois terços. Dele manter é um terço. Você vai preenchendo o gráfico. A chance dele manter negativo é um terço. A chance dele trocar o sinal é receber um negativo. Troca para positivo. Qual é a chance? Dois terços. Aí, quem recebe aqui é a pessoa C. A pessoa C recebe e ela se comporta de forma semelhante a B. Ela tem uma chance de dois terços de trocar o sinal recebido. Então, ela pode receber mais e manter mais. E a chance disso é um terço. Ela pode receber mais aqui e trocar. A chance dela trocar é dois terços. Aqui fica menos no final. Aqui, ela recebe. Se ela mantiver negativo, a chance disso ocorrer, na verdade, é um terço. A chance dela trocar para positivo é dois terços. Aqui, a chance dela manter negativo é um terço. A chance dela trocar para positivo é dois terços. Sempre a chance de troca é de dois terços. Aqui, ela recebe positivo. A chance dela trocar para negativo é dois terços. A chance dela manter positivo é quanto? Um terço. A chance dela manter o sinal que recebe é um terço. A chance dela trocar é dois terços. Nós temos esse lindo diagrama. Certo? O que a gente quer? A gente quer a probabilidade de A haver escrito o sinal mais, sabendo se ter sido este o sinal ao término do experimento. Trata-se de um problema de probabilidade condicional. A gente quer a chance de alguma coisa ter acontecido, dado que outra já aconteceu. A gente quer a chance de que A tenha escrito o sinal positivo logo no início, dado que no final, o sinal observado realmente foi positivo. Então, seja x o evento, vamos ver se cabe aqui, x o evento, a escreve mais no início, y o evento, temos mais no final. O que nós desejamos? Nós desejamos probabilidade de a gente ter x, dado que y ocorreu. A gente quer a probabilidade de A haver escrito sinal mais, sabendo-se que este foi o sinal no final. A gente quer a probabilidade de A ter escrito mais, sabendo que nós temos mais no final da brincadeira. A probabilidade condicional é calculada de que forma? Você vai ter uma fração, em cima você vai ter P de x interseção y, x e y são eventos, e no denominador P de y. Não é a primeira vez que a gente usa probabilidade condicional aqui nesse canal, não é. Bom, como é que vai ser isso? Aqui em cima nós temos P de x interseção y. Como é que a gente vai calcular isso? É probabilidade de A ter escrito sinal mais e nós observarmos sinal mais no final. Então, por exemplo, esse raminho aqui, quando você vai por aqui, por aqui, por aqui, até aqui, porque no final tem mais e ele escreveu mais. Ou então quando ele vai por aqui, por aqui, por aqui, até aqui, certo? Como esses eventos são todos independentes, a probabilidade de ocorrência simultânea deles é dada pelo produto das probabilidades individuais. Mas, traduzindo, a chance de B trocar o sinal ou manter o sinal, independe do que ocorreu aqui com a pessoa A. São eventos independentes. Assim, se eu quiser a probabilidade de que isso tenha ocorrido, isso e isso, para dar mais no final, eu vou multiplicar esses três. Então, queremos aqui x interseção y. Queremos que A tenha escrito mais e no final tenha dado mais. Então, pode ser esse caminho aqui, 1 terço vezes 1 terço vezes 1 terço, isso vai me dizer que dá 1, 27 avos, mais, tem outra parte, né? Essa parte que já foi, tem essa outra aqui também, ele escolhe mais e no final realmente tem um sinal positivo. Vai ficar 1 terço vezes 2 terços vezes 2 terços. No numerador vai dar 4 e no denominador 27, pronto. Aqui em cima nós temos probabilidade de x interseção y. E agora P de y. P de y é a probabilidade de termos mais no final. Então, a gente vai todos os ramos possíveis que tenha mais no final e a gente vai somar essas probabilidades, né? Pelo teorema da probabilidade total, a gente soma as probabilidades individuais para poder calcular a probabilidade ali de um evento. Por exemplo, dar mais no sinal positivo no final pode ser porque ocorreu esse, esse e esse, e a gente já viu que isso dá 1 sobre 27. Mais, também pode ter ocorrido esse, esse e esse, e a gente sabe que dá 4 sobre 27. Mais, também pode ter ocorrido esse, esse e esse aqui, para dar mais no final. Que também dá 2 terços vezes 1 terço vezes 2 terços dá 4 sobre 27. Finalmente, mais esse, esse e esse, 2 terços, 2 terços e 1 terço multiplicando, vai dar 4 sobre 27. E pronto, agora é só fazer continha. Em cima, no numerador, você vai ter 5 sobre 27. E no denominador, você vai ter 1 mais 4, 5. 5 mais 4, 9. 9 mais 4, 13. 13 sobre 27. O 27 vai cancelar. Então, a gente vai ter só 5 trezeavos. Essa é a probabilidade de termos sinal positivo no início, a escrever sinal positivo, dado que no final a gente observa, de fato, sinal positivo. 5 trezeavos. Qualquer dúvida, você pode utilizar a seção dos comentários. A gente vai tentar ajudar. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!